Oi meu povo, durante esse conto com a Ziu, estou de volta com mais um vídeo para estar comentando as histórias do Biel e da Thaís, é isso mesmo, a Thaís que foi fazer fotos, ficou toda animada aí, a gente está fazendo fotos, depois ela vai postar algumas coisas, eu vou trazer aqui para vocês, o Biel que compartilhou aí no Twitter, que vai ter novidade aí nos stories, também ele trazendo o passo aqui direto aqui para vocês, tá bom? E o Biel que amanheceu reclamando aí por causa do tempo, uma hora faz calor, outra faz frio, né, e ele ficou preocupado de ficar resfriado, né, muito normal essa troca de temperatura, né. Aí eu vou falar uma coisa com vocês que eu falei, postei um vídeo das mensagens da Jojo para a Thaís, tá, aí algumas pessoas perguntaram que a Jojo está querendo se chegar, não, ela tem amizade com a Thaís desde a fazenda, as duas se seguem, as duas curtem coisas da outra, Sendo que o Biel tirou uma foto junto com a foto da Jojo, e a Thaís brincou e marcou a Jojo, e a Jojo, né, como assim, riu, né, Jojo compartilhou aí nos seus stories e rindo, né, então é isso, tá, só foi isso, e no episódio já, galera, do que teve aí, né, da briga lá no estacionamento do Gustavo Lima, a Jojo pegou, mandou uma mensagem de apoio para a Thaís, tá bom? Então, deixo bem claro, porque não tem nada a ver, o Biel não segue a Jojo, né, a Jojo segue o Biel, e o Biel sempre tem um carinho aí com a Jojo, sempre quando alguém fala alguma coisa, ele sempre tem um carinho aí com a Jojo, porque Biel é assim, Biel é todo coração, tá bom? Galera, é isso aí, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva, venha fazer parte dessa família e tá crescendo a cada dia, bora pro vídeo. Você dorme no maior calor, sua, acorda no frio, eu vou ficar doente. Bebe, bebeluga, o bebe, bebeluga Bebe, bebeluga, o bebe, bebeluga Vocês conhecem o bebe, bebeluga? Ai, meu Deus A menina já é interessada no telefone, velho? Vocês falam que a gente que ensina as coisas, não ensina nada Um dia o telefone vai, ela acompanha, ó Ó, ó, ó Mano do céu Que mão gostosa Que delícia Ai, meu Deus Ai, bebe, bebeluga Boa tarde Olha ela, bem basiquinha Gente, tô indo fazer fotos Vou de chinelo, porque eu não sou obrigada Nessa chuva botar outro sapato Quero ir de chinelo, bem... bem eu mesmo E é isso Acompanha aqui nos stories Que eu vou fazer vários takes Aquelas Sei lá o que que eu dou valor Gente, eu vou mostrar pra vocês o estúdio novo do Trumpas Cara, eu tô assim apaixonada Gente, olha isso Cheguei aqui agora Do nada Olha isso, amigo Deus é perfeito, gente Olha isso, que delícia Ó, fala sério Hoje a gente vai fazer foto E é isso Não tem mais o que falar, né? Ó, camarinha aqui, vestuário, ó Que top, gente O lugar das fotos aqui, ó Vários fundos Vários fundos ali, ó Várias cores, véi Tô chocada Meu Deus Lip, bora, Lip Arrasa na make, viu Aqui, ó No estúdio tem Arrasa na make Dez minutos É isso mesmo É Gente, eu sou uma péssima convidada Tudo mais falou Quer café? Eu falei, eu quero Aí ele falou Quer caputina? Eu também Aí ele falou Mas tem um chocolatinho Eu falei, quero também Eu quero tudo Quero tudo Dos três sabores Exato Ó, como é que ela tá, ó Ó, marcando make, ó De noite com você Oi, menina Gente, ó como é que ele tá A Staly chega, gente Tá me tombando, mulher, já? Que lindo Tchau, tchau, tchau